Como que funcionam os preços dos livros? Porque eu acho que isso pode ajudar muito, deixar muita coisa clara para as pessoas, porque a gente tem uma ideia muito errada do que é o preço de capa dos livros, o que é o preço de venda dos livros. Para a editora definir o preço de capa de um livro, muita gente também pensa que as editoras são super mercenárias. Você vê aquele livro, você pega essas editoras, tipo, sei lá, Darkside, que tem um preço de capa dos livros, o mais barato vai custar R$ 49,90, e olha lá. E as pessoas também adoram falar, nossa, mas é muito mercenário, o livro é muito caro, eu não vou pagar isso no livro. Então, eu acho que também a gente já entra numa questão que é... Eu não vou entrar no mérito da acessibilidade, essa questão de, em comparação com o salário mínimo, não é nesse sentido, assim, é da gente ver o livro como um produto mesmo, que as pessoas não enxergam o livro como um produto. E esse é um problema, porque a gente vive numa sociedade que o livro, ele representa muita coisa, ele é o sonho de muitos autores, ele transforma a vida das pessoas. Eu sei que todo mundo que está assistindo aqui, com certeza, é leitor e tem amor aos livros. É por isso que tem interesse em saber sobre as questões do frete e tudo. Então, a gente coloca uma carga num livro que, às vezes, a gente tira ele do patamar de produto. E quando a gente faz isso, é muito positivo, por um lado, porque aí você cria paixão pela literatura, pelas histórias, só que você também não enxerga o livro como um produto, então você não vê valor monetário naquilo. Então, para explicar um pouquinho do preço de cabo, eu vou tentar falar de uma forma bem resumida, porque é muita coisa. Mas a gente tem, basicamente, três elementos-chave para a precificação do livro. E são três grandes blocos. O primeiro seria o preço baseado no valor. Então, entra nisso do que eu falei, do que as pessoas estão dispostas a pagar por aquele livro. E aí entra muito... Você tem um teto e você tem um piso. Se você pega um livro, vamos supor, pega o Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é um livro mega comercial, as pessoas, a editora, se a Paralela colocasse ele por 120 reais, as pessoas não pagariam por aquele livro, porque ele passou muito do teto daquele livro. E aí a gente tem esse outro grande bloco, que é o preço baseado em custo, que eu vou falar um pouquinho também. Então, do custo para produzir aquele livro. E não vou nem entrar no mérito do custo do autor de escrever aquele livro, que eu acho que é outra coisa também. E aí, com base nisso, você determina o preço final, que aí você vai pegar isso que eu falei, do que o mercado está disposto a pagar e o custo do projeto. E você ainda tem que colocar um pouquinho de lucro ali, porque as editoras são empresas, as editoras precisam se manter com aquele dinheiro. E aí, só para entrar nos custos do projeto, porque as pessoas, elas não têm noção de tudo que está por trás da produção de um livro. E isso que a Bárbara falou das editoras da Amazon, não valorizar as pessoas, enquanto pessoas envolvidas na cadeia produtiva e tudo. Só para vocês terem noção da quantidade de profissionais que trabalham num livro, vamos pegar uma editora pequena, que é onde eu mais tenho experiência. Para o custo do livro, o autor escreveu o livro, já passou dessa etapa. Você tem os direitos autorais do autor, que é, em média, 10% é a prática do mercado, 10% do preço de capa. E aí, a diferença, o preço de capa é o preço estabelecido no contrato. Então, é o preço que a editora acorda com o autor e ela coloca no contrato. O preço de venda é o preço que você paga pelo livro. E quando você entra num site de uma editora, por exemplo, a menos que tenha uma promoção, o preço que estiver lá é o preço de capa. Se você entrar na Amazon e estiver lá de R$39,90 por R$24,90, R$39,90 é o preço de capa. Porque as livrarias, elas também... Não sei se eu posso falar que são brigadas, mas é comum você colocar o preço de capa. Elas usam isso muito como forma de mostrar que estão fazendo uma promoção. Mas é porque você também não pode vender acima daquele preço. É uma questão de transparência com o consumidor. Então, beleza. Você tem 10% do preço de capa do livro é do autor. Então, isso já é um dinheiro que a editora não vai ver. Porque a editora, por obrigação, tem que repassar para o autor. Você tem os profissionais que estão envolvidos na parte editorial do livro. Então, vamos pegar. Você tem o capista, que é a pessoa que vai fazer a capa daquele livro. Você tem o preparador de texto. Você tem o revisor. Se o livro for traduzido, você tem o tradutor. E, às vezes, são mais de um profissional em cada uma dessas etapas. Então, em editoras grandes, é comum que a gente tenha dois, três revisores. Se a gente pega esses super comerciais, tipo, sol da meia-noite, você vai ver que tem um tanto de tradutor, um tanto de revisão. Aí você ainda tem... Isso são, geralmente, freelancers. E aí você tem, então, o capista, revisor, o diagramador, o preparador. O diagramador, eu falei. E aí você tem o quadro de funcionários fixos da editora. Então, você vai ter o editor, que vai estar por trás daquele livro. Às vezes, tem mais de um. Você tem o editor, você tem o assistente editorial. Você tem a pessoa que vai ficar responsável pela coordenação da produção editorial. Então, a pessoa que vai fazer a ponte entre todos esses funcionários, porque nem sempre eles conversam entre si. Você tem a pessoa que é encarregada de ficar por conta de fazer isso tudo acontecer. Essa era a minha função, por exemplo. Então, eu ficava em contato com todos os profissionais para fazer isso acontecer e cumprir prazos. E aí, você termina os cursos editoriais. Você tem os custos de marketing. Então, você tem... Isso depende muito de editora para editora. Tem editora que, quando calcula, porque nem todo mundo investe em marketing, a editora calcula ou pelo preço do... Pelo custo daquele projeto. Então, faz uma porcentagem. Ou por lucro anual, ou por mês. Tem a cota que a gente... Então, sim, isso varia muito de editora para editora. Mas é um custo que tem aí já. E é um dinheiro que não necessariamente você vai ver de volta, mas já está previsto em todo o seu planejamento financeiro. A gente tem o que o Neto falou da embalagem, da logística, do frete. E a gente tem um dos custos que são os mais expressivos, que é o custo da impressão. Que é um custo enorme. Ele é um dos maiores custos que a gente tem. E a gente entra num problema aqui no Brasil também, que é na questão da tiragem. Então, isso que a gente estava falando também da Amazon, das empresas. Quanto mais tem para enviar, dá para baratear. Imagina um país que a gente não tem uma grande quantidade de leitores, proporcional à população. As tiragens que as editoras fazem são muito pequenas. Muito pequenas. Então, como que você consegue baratear? Você não consegue. A gente, as editoras tentam, eu juro que tentam, porque também ninguém quer colocar um preço muito alto num livro se as pessoas não vão comprar. Então, não adianta nada. Então, tem essa questão da impressão que com tiragens pequenas, quanto menor a tiragem, mais caro vai ser o livro. E não, as editoras... Eu já vi várias vezes, assim, na editora, a gente tentar absorver esse custo. Então, a gente deixa de lucrar o que poderia lucrar. Então, você deixa de colocar aquela margem enfim, no lucro você coloca muito menor para você conseguir não passar isso para os leitores. Isso acontece muito. E a gente tem vários outros fatores que interferem. Então, por exemplo, você tem o preço de mercado de acordo com o gênero. Então, a gente vai perceber que livros jurídicos costumam ter um preço mais alto, livros técnicos, livros de trade, né, que são esses mais comerciais, vão ter livros didáticos. Então, também os livros têm que respeitar essa precificação por, enfim, questão de boas práticas de mercado. A gente tem do segmento daquele livro também, a gente tem do material e do acabamento que aí entra na questão da impressão. Então, muita gente adora ver um livro de capa dura, costura na lombada, todo ilustrado, colorido, mas você não quer pagar mais de 40 reais por aquele livro. Aí você acha um absurdo, né? Como que eu vou pagar mais de 40 reais no livro da Darkside, entendeu? É inadmissível, não quero. Então, isso entra também na questão das editoras tentarem baratear. Então, por isso que nem todas as editoras fazem os livros mega artesanais, digamos assim. Tiragem, tamanho do livro, enfim. Então, esses são os custos que estão só naquele projeto, daquele livro. E muitas vezes, editoras pequenas trabalham com freelancers nessas outras etapas. Então, são custos que eles não são fixos, eles são variáveis, porque vai depender do tamanho do livro, porque revisor você paga por lauda revisada, tradutor também, diagramador por página, diagramada. Mas você tem os gastos que são fixos da editora. Então, imagina, além de você ter que pagar para fazer aquele livro acontecer, você tem todo um quadro de funcionários que você tem que pagar, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar manutenção do site, você tem que pagar pelo relacionamento com os clientes. Então, tem que ter uma pessoa para atender os leitores, tem que ter uma pessoa para fazer o contato com o pessoal da logística, se não for uma coisa da editora, você tem que ter a pessoa que vai levar nos correios, se isso for uma coisa fixa. Então, enfim, tem muitos, muitos custos. As pessoas acham que às vezes é assim, ah, esse livro tem caro de que vai custar R$ 49,90, vou botar R$ 49,90 e não é assim que funciona, sabe? Eu acho que todas as editoras adorariam vender o livro o mais barato possível, que fosse saudável, porque todo mundo quer um best-seller. Imagina se todas as editoras vendessem os livros a R$ 1,00 para todo mundo, tornar a leitura super, mega, acessível, mas entra nisso que eu falei um pouquinho do livro como um produto. E aí, a última coisa que eu acho importante falar nesse sentido da precificação é que entra muito nisso das livrarias, e aí eu acho que a gente acaba até voltando para a questão da Amazon, que pouquíssima gente sabe quando eu falo as pessoas ficam chocadas, que as livrarias ficam com 50% do preço de capa do livro. Então, assim, o livro, eu fiz até uma... Isso é prática do mercado, porque entra nisso que a Bárbara falou de consignação, então entra... O buraco é muito mais embaixo também, porque as editoras são meio que obrigadas, porque se elas não fizerem isso, elas não conseguem colocar o livro na vitrine, fazer essa prática de 50%, até uns anos atrás tinha algumas redes que cobravam 60% de desconto em consignação, então você manda, você faz uma tiragem enorme, porque imagina, se você quer o seu livro na livraria, você tem que imprimir aos milhares e milhares de exemplares para chegar lá. Então, beleza, no Brasil todo, aquele best-seller, você imprime uma tiragem enorme, você imprime 20 mil exemplares, que parece pouco, mas é muita coisa, para mandar para todas as redes de saraiva, cultura, leitura, e as livrarias fazem consignação. Então, você manda o livro, você não sabe se vai vender, você gastou com todos esses funcionários, porque você não pode virar para o tradutor e falar assim, ah, não vou te pagar, só se vender o livro, entendeu? É o trabalho daquela pessoa. Pagou pela impressão, que é o mais caro de tudo, você fez o livro chegar, pagou frete, pagou toda a logística, o livro está lá na livraria. Vamos supor que desses 20 mil exemplares, venderam 5 mil. O que acontece com esses 15 mil? A livraria devolve para a editora e o famoso se vira, sabe? Então, acontecem queimas de estoque, literalmente queimas de estoque, sabe? Queimar, porque não tem o que fazer com aqueles livros, porque as pessoas não vão comprar, não tem onde vender, porque nem toda editora tem e-commerce, tem uma venda direta no site. Acontece, assim, doações institucionais, enfim, mas é muito comum, porque depois passa uns anos, aquele livro, ele fica datado, então, imagina a dor no coração. Então, já é um problema para as editoras e quando as livrarias pagam, então, beleza, vendeu 5 mil exemplares. Que lindo, a editora vai receber para aqueles 5 mil. Ela vai receber 50%, ainda é como se ela recebesse 2.500 livros, o pagamento de 2.500 livros e se as livrarias pagarem, porque também, não sei se todo mundo sabe, mas a gente viu aí nos últimos anos a Saraiva e a cultura entraram em um processo de recuperação judicial, basicamente falência, e várias editoras nunca receberam pelos livros. Então, milhões e milhões de reais, principalmente essas grandes editoras, né, que vivem dos livros comerciais, então, das livrarias, estão sem receber e nunca vão receber esse dinheiro. Então, imagina, e a editora é super mercenária, né? Mas aí, só para colocar, assim, no papel, só para vocês terem noção, porque eu acho que eu gosto de colocar isso que fica mais claro, assim, vamos supor que o livro vai custar 30 reais. 30 reais é o preço de capa que a editora colocou naquele livro. Então, você já tira aí os 10% do autor, então, você já tira 3 reais, você vai tirar 50%, que vai ser da livraria, então, você tira 15 reais. Então, a editora, ela tem 12 reais, 12 reais do preço do livro para pagar todos os custos. E aí, entra a questão do frete, né? Que eu acho legal a gente colocar, porque imagina, a gente, na feira da USP, né? Que a Bárbara e o Neto falaram muito bem que foi quando surgiu, né? A ideia dessa live, muitas pessoas reclamaram, porque, assim, as editoras estavam fazendo essas práticas de 50% de desconto. Então, olha, compra no meu site e eu vou te passar o mesmo desconto que a Amazon vai te dar se você comprar no site dela. Mas eu preciso que você pague o frete. E aí, imagina, vamos pegar o impresso módico, né? Que aí eu tenho até uma pergunta depois do impresso módico, que geralmente é, tipo, 9 reais, né? Mais ou menos isso. Então, vamos supor que a editora te coloque o frete grátis. Vou pagar o seu frete, impresso módico. 12 reais? Se a editora tirar 9 reais, a editora vai ter 3 reais. para pagar tudo. É simplesmente inviável, inviável. Mas é aquilo também que a Bárbara falou, é muito importante a gente comprar nos sites das editoras, se a gente puder. Claro que, ainda mais na situação que a gente vive hoje, eu compro na Amazon, sabe? Eu entendo, porque pesa muito no bolso, sabe? Quando você vê uma prática tão agressiva de desconto, é muito difícil você não comprar, sabe? Porque vai pesar no seu bolso. E se você recebe, é isso que a gente estava falando, de um salário mínimo, como que você não vai... Você já está comprando um livro, já é uma coisa memorável, assim. E você não ir naquele desconto da Amazon, é super compreensivo, assim, quem compra, enfim. Mas eu acho que quando a gente coloca no papel, quando a gente tem a chance de comprar em sites de editoras e apoiar as editoras, principalmente as pequenas editoras, que dependem muito dessa vinda direta, eu acho que fica... humaniza um pouquinho a questão do livro também, que eu acho que era o principal objetivo, assim, né? da gente na live também, de falar um pouquinho. Então, eu acho que... Falei horrores, mas eu espero que tenha dado para entender bastante. É, eu acho que é importante a gente complementar que todas essas movimentações que são feitas, então, da editora mandar para a livraria, não é a livraria que vai pagar esse frete, galera. Vai sair da editora esse valor desse envio para algo que ela está vendendo para vender. Então, o seu mangá que está na banca de revistas, o seu quadrinhos que está na banca de revistas, o seu jornal que está na banca de revistas, esse frete foi bancado porque quem já está produzindo o vendável no fim da cadeia, ele ainda precisa pagar para colocar isso para a venda, entendeu? Então, tem essa questão que às vezes a gente não consegue visualizar, principalmente quando a gente tem algum aumento muito expressivo em valor de capa, de revista, de jornal, de livro, mas é porque essas movimentações, por menores que elas sejam, ela gera um aumento dos custos. E aí a editora, ela pode apenas absorver isso falando assim, para mim, compensa muito botar minha revista, meu livro, que nem a LPM faz com a edição pocket dela, na banca de revista. Faz muito sentido para mim ter na banca de revista. então ela absorve esse custo dessa movimentação porque ela vende muito naquele canal. Mas se em algum momento, igual agora a gente está na pandemia, as bancas não abrem, não tem circulação de pessoas, não tem circulação monetária que suporte aquele envio, a cadeia começa a sofrer, porque infelizmente os custos logísticos, eles impactam a todo momento. Quando a gente tem um aumento de custos de frete, por exemplo, ele não vai estar impactando apenas você consumidor na ponta final, ele vai estar impactando a Laura na hora que ela vai comprar o papel, porque isso vai estar dentro da conta do valor final do papel que ela precisa levar para a gráfica. Para ela tirar depois esse produto para a gráfica, obviamente tem outros acordos que podem ser feitos, mas muitas vezes é a editora que fala, estou mandando um caminhão aí, ele vai passar, vai buscar, e é isso, porque muitas vezes se a gráfica faz esse trabalho de entrega até o armazém, até a editora, a gráfica vai cobrar, então vai muito também da editora saber, cara, gráfica, quanto que você estava cobrando para trazer isso aqui para mim? Ah, é tanto? Não, espera aí que eu vou procurar um jeito mais barato de ir e coletar. Então tudo isso ele entra no cálculo, o frete a gente sente muito quando é só para a gente, é só para a ponta final, mas ele está em toda a cadeia, todo o cálculo ele está em toda a cadeia, é R$5 ali, é R$6 para trazer para o lugar, é R$12 para mandar para o cliente, quando você chega no valor final realmente é um montante muito grande, assim.